Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, meus amigos aqui ao canal Lola Ideia. Eu sou a Andréia, que bom, bom mesmo que você tá aqui hoje, sabe por quê? Olha o que a gente vai aprender. Olha se não é uma teteia, aquelas bolsas de boneca, gente, coisa mais chique, olha. Não parece uma bolsa chique de grife, né? Então, essa bolsa tá um luxo, um arraso. Eu vou ensinar pra vocês o passo a passo no vídeo de hoje, mas antes a gente já tem um combinado. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Então, não vamos demorar não. Vamos lá pra esse nosso passo a passo. Pra gente começar a fazer, então, vou deixar um pedaço de fio aqui. Vou fazer a primeira correntinha e vou fazer aqui um total de 26 correntinhas. Eu preciso que você faça um número par de correntinhas. Como eu quero que a bolsa tenha mais ou menos 25 centímetros, então, você se guia. Faz aproximadamente 25 centímetros e número par, tá? Por que que eu tô falando em centímetros? Porque eu tô usando aqui um fio náutico de três. Mas se você tiver usando um fio de malha, um barbante, um outro fio qualquer, você vai se guiar pelo tamanho, tá bom? Mas lembrando sempre, número par de correntinhas. Eu fiz aqui, ó, quase que 27 centímetros, tá? Fiz 26 correntinhas. Então, agora, eu vou fazer mais uma correntinha e vou pegar essa alcinha de trás da correntinha pra fazer o ponto. Então, eu vou fazer até o final ponto baixo, pegando essa alcinha de trás aqui das correntinhas. Então, aqui, olha, tenho os 26 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho. E agora, vem o ponto que eu quero ensinar. No primeiro, tanto o primeiro quanto o último ponto, serão pontos baixos sozinhos, tá? Então, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o ponto que eu quero. Então, no próximo ponto, eu insiro a agulha, faço dois pontos no mesmo lugar. Como eu fiz dois pontos, eu tenho que pular um na base. Então, vou pro próximo, faço dois pontos. Um, dois pontos baixos. Dois. Pulo um na base, vou no próximo. Um, dois. E assim, eu vou fazer. Vou pular um ponto na base, vou no próximo, faço dois. E assim, eu vou fazer até o final da carreira. Chegando aqui no final, eu tenho que ter um, dois, três, quatro. Então, eu vou pular um na base, vou fazer dois aqui. Vou pular um na base, e no último, eu faço um ponto baixo sozinho. Perceberam por que que eu tenho que ter número par? Porque eu tenho um ponto sozinho aqui, um ponto sozinho aqui, e aqui eles vão ser em pares, tá? Então, eu preciso ter número par de pontos. Vou fazer o quê? Uma correntinha, viro o trabalho, e a mesma coisa. O primeiro ponto é um ponto baixo sozinho. No próximo, eu faço um, dois. Como eu fiz dois, eu tenho que pular um na base, vou no próximo, faço dois. Como eu fiz dois, eu pulo um de base, e vou no próximo, e faço dois. E assim, eu vou até o final. Então, chegando aqui no final, faltam um, dois, três, quatro pontos. Pulo um, faço dois, pulo um, e no último, eu faço um ponto baixo sozinho. Ok? Correntinha, vira, e a mesma coisa. Aqui, eu vou fazer um total de 15 centímetros de altura. Então, tô colocando pra você em centímetros, pra você calcular aí, tá bom? Muito bem, tá feita a peça aqui, 25 por 15, foram dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis carreiras, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a correntinha, virar o trabalho. E agora, eu vou começar a trabalhar o fundo da bolsa. Então, como que eu vou fazer aqui o fundo da bolsa? Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo tipo de ponto, porém, eu vou utilizar só a alcinha de trás. Então, aqui no primeiro, eu faço um ponto. No próximo, faço dois. Pulo um na base. Faço dois. Pulo um na base e faço dois. E assim, eu continuo trabalhando. Porém, pegando só na alcinha de trás. Percebe que aqui vai dando um destaque? Porque depois eu quero que isso aqui dobre, ó. Então, eu já estou fazendo esse processo. Terminei, então, aqui, olha, essa carreira que eu fiz agora. Percebe que ela tá dando um degrauzinho aqui, ó? Eu vou fazer o fundo. Ela vai subir aqui, tá bom? Então, o que que eu vou continuar fazendo? Vou fazer a mesma coisa. Correntinha, viro, continuo trabalhando os mesmos pontos. E agora, pegando as duas alcinhas, como normalmente. Muito bem, olha, fiz dez carreiras aqui, desde o momento que a gente fez aquela separação, tá? Foram dez carreiras. Então, aqui vai ser uma lateral, aqui é o fundo. E agora, eu vou começar a subir a outra lateral. Então, feito aqui o último ponto, a gente vai fazer uma correntinha. Vai virar. E como eu preciso que sobre aquela linhazinha aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar da mesma forma, pegando só a alcinha de trás. Então, vou fazer aqui um ponto, no próximo faço dois, e continuo trabalhando, pegando só a alcinha de trás. Tá certo? Aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter que fazer aqui o mesmo número de carreiras que eu tinha feito nessa primeira parte. Então, você vai pegar aqui a primeira parte, né? Aqui, até essa divisão que a gente tinha feito. Vai contar quantas carreiras você fez. E repetir, agora aqui, o número de carreiras pra ficar igual. Então, é o seguinte, olha. A gente fez dezesseis carreiras. Dez aqui no meio, e mais dezesseis carreiras. Se a bolsa vai ficar assim, então, eu preciso fazer a lateral da bolsa. Então, aqui eu já fiz uma peça, pra você entender como que vai funcionar. Vamos colocar do lado de cá. Olha. Aqui eu vou depois fazer a união. Vou fazer a união aqui na lateral. E vou fazer a união aqui na lateral. Então, eu vou ter a lateral da peça, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui dez correntinhas. Por que dez? Porque o fundo da peça tinha dez carreiras. Então, a gente vai fazer dez correntinhas. Como a lateral tem dezesseis carreiras, então, eu também vou fazer dezesseis carreiras. Só que eu tô usando aqui uma linha mais escura, você tá vendo, né? Então, eu vou fazer de duas cores. E o que que eu fiz aqui? Eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez. Na carreira de número onze, eu fiz um aumento aqui e um aumento aqui. Por isso que a peça tá parecendo que ela tá errada, né? Mas, na verdade, ela tá certa. Deixa eu mostrar aqui melhor. Olha. Tá vendo que ela não é retinha? Ela tá assim, ó. Ela tá crescendo, né? Porque eu fiz os aumentos. Então, vamos produzir essa peça agora juntos. Então, vamos aqui, ó. Rodou, sentido anti-horário. Fez a primeira correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz mais uma pra virar e a gente vai trabalhar na alcinha de trás da correntinha. Então, vão ser dez pontos baixos até chegar do lado de lá. O décimo ponto é naquela inicial. A gente faz a correntinha, vira o trabalho e faz o mesmo processo. Um ponto baixo, depois dois. Um, dois, pula um, dois, pula um. E faz um no final aqui, sozinho. A gente vai fazer isso por dez carreiras. Ó. Então, eu terminei aqui dez carreiras. Dois, quatro, seis, oito, dez. Agora, na próxima, a gente vai fazer o aumento. Como que vai ser? Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer dois. A gente fazia um, né? Aí, no próximo, eu continuo fazendo dois, como era de costume. Aí, vou pular um, no outro faço dois. Pulo um, no outro dois. Pulo um, no outro dois. E no último, que seria apenas um, eu vou fazer dois também. Então, na verdade, eu estou fazendo um aumento. Estou fazendo dois aumentos. Um nessa ponta e um nessa ponta. Agora, eu faço a correntinha e volto trabalhando normal. Um ponto sozinho. Dois juntos aqui. Depois, pula um. E assim por diante. E no final, tem que sobrar um ponto sozinho também. Bem, aí, faz as dezesseis carreiras. Então, tá aqui, ó. Terminada a peça, dezesseis carreiras. Sendo que na onze, a gente fez o aumento. Tem que fazer dois aumentos. Porque, lembra que tem que ser número par? Então, faz um aumento de um lado, outro do outro, tá? Agora, o que a gente vai fazer é cortar esse fio. Esconder essas partezinhas. E deixar a peça pronta pra montar a bolsa. Bom, aqui, então, temos as três peças. As duas laterais e a peça principal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir a peça na outra. De que maneira? A gente vai pegar uma peça. Vai pegar vários marcadores. E vai começar a fazer a união. Pega de cá, pega de lá. Minha sugestão é que você pegue as extremidades primeiro. Coloque aqui nas extremidades. Isso aqui é um serviço com muita paciência. Adianta ficar nervoso não, tá? Porque fica errado. Daqui, dessa junção, depende a costura. Então, olha, a gente vai pegar bem aqui na pontinha. Vai fazer a união das peças. Vai verificar se tá certinho. Se a lateral tá coincidindo. Se tá tudo bonitinho. Certo? Feito isso, desse lado, a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Olha, minha sugestão, pra quem é iniciante, é que a gente coloque muitos marcadores, igual tá aqui. Porque assim facilita a costura e você não erra, tá? Então, olha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai unir essas duas partes. Existem várias formas de você unir. Uma delas, por exemplo, é fazendo ponto baixíssimo ou ponto baixo. A outra é cortando um fio grande e fazendo uma costura com agulha de tapeceiro. Então, tem várias opções de costura. Olha, eu peguei a linha que eu vou fazer a costura, dei um nozinho. E agora, eu vou inserir aqui em cima, pegando as duas correntinhas. Vou buscar esse nozinho aqui pra frente. Vou trazer ele pra cá. Tiro o marcador. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir a agulha de um lado, insiro a agulha do outro, busco a linha. E faço um ponto baixíssimo. O que que é o ponto baixíssimo? Esse ponto que eu acabei de buscar, eu passo por dentro do que estava na agulha. E assim eu vou fazendo. Vou buscar lá o fio e faço o ponto baixíssimo. Essa é a forma que eu escolhi pra fazer. Você quer fazer de outra maneira? Fica à vontade, não tem problema. O resultado é o mesmo. Tá bom? Então, ó, vai ficando assim. Eu vou fazendo uma costura com essa linha preta. Aqui eu fiz a costura. Ela tá aparecendo aqui na frente como um detalhe em azul mais escuro. Se você quiser fazer a costura com essa cor, fica à vontade. Aí, essa marca vai aparecer aqui atrás, tá? Mas eu vou fazer, vou deixar assim, porque é o destaque dos detalhes. São os detalhes que me importam. Então, olha como é que a bolsa fica aqui na lateral. Tá certo? Tá bem costuradinha. Tá certinho, ok? Agora, então, eu corto a linha um pouco maior, vou embutir essa linha da mesma maneira que eu vou embutir esta. E do lado de cá, eu faço a mesma coisa com essa outra peça. Marco ela certinha com os marcadores, ajeito e faço a costura. Olha, terminado, então, a gente vai agora fazer aqui nessa lateral o ponto baixíssimo também. Então, onde você vai inserir a agulha? Tá vendo aqui onde você começou? Então, aqui a gente vai inserir a agulha pra fingir que é uma coisa única. Então, dei um nozinho aqui, ó. Vou puxar o nozinho pra frente. E vou começar a fazer ponto baixíssimo aqui em cima. Vou dar toda a volta com ponto baixíssimo, tá? Porque esse aqui agora já é o acabamento. Lembra quando lá atrás eu falei pra fazer as correntinhas pegando no ponto de trás? Na alcinha de trás? É justamente pra gente ter esse acabamento aqui de um lado e esse mesmo acabamento do outro. Percebe? Então, aqui não fica evidente as correntinhas. Eu não sei de que lado eu comecei a peça, tá? É por isso que a gente, quando precisa de ter dois acabamentos, a gente faz pegando a alcinha de trás. Tá bom? Então, olha, aqui fica fácil porque os pontos já estão aqui. Então, é só a gente continuar fazendo ponto baixíssimo. Lembrando sempre que o ponto baixíssimo a gente tem que ter uma tensão correta pra ele não apertar demais e pra ele não afrouxar demais também. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar um detalhe contínuo na peça. Ó, fiz aqui na frente toda. Quando eu chegar aqui na esquina, eu vou continuar fazendo ponto baixíssimo e vou virar aqui atrás. Vou fazer em toda a peça, não vou fazer só na frente. Vou fazer a lateral também, tá? Então, aqui, ó, faço essa lateral, aí vou dar toda a volta e volto aqui desse lado onde eu comecei. Dei toda a volta, tô chegando aqui no início onde eu comecei e eu vou continuar. Vou dar mais voltas, só que eu vou pegar só a alcinha de cima da correntinha aqui do ponto baixíssimo. Então, vou continuar dando volta, tá? Aqui, ó, usando o ponto baixíssimo, porém, pegando só a alcinha de cima. Olha, terminei aqui de dar quatro voltas de ponto baixíssimo, tá? Como eu iniciei nessa extremidade, então, aqui eu termino o ponto. Então, arremate, corta a linha, puxa o fio pra fora. Pega a agulha de tapeceiro. E aí, a gente vai simular o último ponto. Então, como que a gente faz? O fio tá saindo daqui, a gente pula um ponto, vai no próximo, pega por baixo, passa. E aqui, aonde o fio saiu, a gente volta a entrar com ele lá pra dentro. Então, assim, a gente faz o acabamento, e aí, essa linha que sobrou, a gente vai embutir ela aqui pra dentro. Então, tá finalizada essa parte de cima. Agora, o que a gente vai fazer é costurar a alça. A alça, ela tem duas opções. A gente pode fazer ponto baixo aqui, pra prender, ou a gente pode cortar o fio e enrolar o fio aqui, tá? Eu vou fazer a opção de enrolar, que eu vou te mostrar. Você vai localizar direitinho a alça na peça, onde que você vai colocar. E vai vir com o fio, eu cortei um pedaço generoso de fio, mas bem generoso. E a gente vai fazer assim, ó, passa pra cá, deixa um pedaço aqui atrás solto, pra depois você esconder. E aí, você vai fazendo assim, ó, você vai vir enrolando, como se fosse aqui enrolando o fio na alça, pra prender aqui. E aí, você vai enrolar pra lá, vai caminhar com essa linha pra lá, e aí, o resultado final é esse. Olha como é que fica bonito, né? Essa delicadeza. Eu não prendi ainda a alça, porque eu, a gente tem que medir, né, gente? Sempre é bom medir, mede pra ver se tá certinho, se não tem nada fora do lugar. Tá tudo certinho, aí você embute a linha, todas as linhas que tão sobrando, e faz o acabamento dessas linhas. Depois de colocada a alça, eu vou colocar dois botões imantados costuráveis, um par deste lado, e um par do lado de cá. Então, vou colocar um aqui, e um do lado de cá. Porque aí, a pessoa vai fechar a bolsa assim, né? Então, o botão vai ficar aqui, fechando a peça do lado de cá, e deste lado, o outro botão pra fechar. E quando eu for colocar o forro, aqui no meio, vai vir outro botão imantado. A costura, eu vou fazer com um fio de nylon transparente. Tá dando pra observar, né? Aqui é um fio de nylon transparente. Se você não tiver esse fio, utiliza um fio da cor que você... Uma linha da cor desse fio que você tá usando aqui dentro. Muito bem. Terminamos aqui o nosso passo a passo. Olha como ficou, com o botão imantado aqui, costurado, olha. Né? De um lado, do outro. A minha sugestão pra você, é que você faça um forro e coloque um botão imantado aqui no meio, tá? Se você colocar um botão imantado, vai ficar bom. O zíper, eu não recomendo por causa dessa abertura lateral aqui. Então, assim, a minha sugestão é um forro com um botão imantado aqui no meio. E tem vídeo aqui no canal ensinando como colocar esse botão imantado. E aí, gostou? Gente, eu tô amando essa bolsa. Outra sugestão pra você, se você quiser, é colocar por dentro aquelas telas que a gente usa no artesanato, usa pra costura. Porque, assim, elas podem dar, como você quer fio náutico, né? A sugestão é que se a gente colocar essas telas por dentro, ela dá uma maior firmeza pra bolsa. Principalmente, aqui nessa parte de baixo. Mas isso é sugestão, fica a seu critério se você quiser colocar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Se inscreve no canal, compartilha. E deixa seu comentário também, que eu vou adorar ler e vou te responder com muito carinho. Combinado? Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.